Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, alguns meses atrás eu recebi várias mensagens no meu Instagram e no YouTube pedindo pra eu fazer um vídeo imitando uma VSCO Girl Só que eu não sabia o que era uma VSCO Girl, porque eu tenho 22 anos e eu não sei as coisas dos jovens Tô brincando E aí eu fiquei assim, tá, mas o que é VSCO Girl? Não sei Passou um tempo, eu criei um TikTok Inclusive me segue lá, Marcela Thomas E aí eu fui descobrir o que é uma VSCO Girl Pra quem não sabe, uma VSCO Girl é um tipo de estilo Que nem antigamente tinha as Tumblr Girls Agora é VSCO Girl E elas têm várias características que remetem ao estilo delas Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um checklist de coisas que VSCO Girls usam E aí eu vou tentar preencher todos eles aqui nesse vídeo pra virar uma VSCO Girl Vamos ver se eu consigo E é isso, vamos começar o vídeo Olha só, tinha algumas coisas sobre as VSCO Girls que eu já tinha em casa Mas tinham várias coisas que eu não tinha Então eu fui além pra esse desafio, entendeu? Eu fui na internet, entrei na Wish e eu comprei várias coisas pra virar uma VSCO Girl Só que são coisas baratas, tá bom? Eu vou deixar o link aí embaixo de todos os produtos que eu comprei A primeira coisa, blusa oversize A primeira coisa é a blusa oversize Que é aquela blusa mais larguinha, tals Que elas usam sempre Então eu encontrei essa daqui na C&A, olha só E ela tem também esse tie-dye que elas usam bastante E eu peguei um tamanho, eu peguei G Pra ficar mais larguinha em mim E eu achei ela mara Então, primeira coisa da lista, consegui achar Elas usam essas camisetas com esse shortinho, coisa aqui por baixo De ginástica, bem curtinho Pra fingir que elas não estão com nada por baixo Esse short eu odeio Porque minha parede é fina, não tem bunda e tal Então assim, eu nunca uso, mas eu vou usar pro bem desse vídeo Então essa ficou a camiseta Poderia ser um pouco maior, mas é o que tem pra hoje Agora é o momento que eu fui além Outra característica delas é usar Vans Eu tenho o Vans Old School, que é aquele preto com detalhe em branco Mas eu queria aquele xadrezinho que elas usam bastante Então eu também fui na Wish Eu também achei um Vans falso lá Que custou tipo, sei lá, 50 reais E aqui está Então é um Vans muito parecido com o original Tipo, tem algumas diferenças só E só quem tem o Vans original mesmo vai descobrir Então assim, relaxa Então aqui temos o outro item Que estarei usando Próxima coisa Elas usam muito Carmex E elas tem alongamento na unha Elas normalmente usam a unha toda branca Ou uma bem colorida Então eu não fiz alongamento Porque não tenho tempo pra isso Então eu pintei com esse azul maravilhoso Eu amei a cor Que é da marca Daniela Brizolari Olha só E é na cor Fantasia E aí Ficou assim E o Carmex eu já tinha Eu sou apaixonada em Carmex Uso todo dia antes de dormir É o melhor hidratante labial pra mim Na minha opinião Então Esses dois itens eu já tinha Próxima coisa Essa eu também já tinha Que é esse colarzinho De concha Que elas usam Eu comprei na praia Há uns dois anos atrás Foi tipo dez reais Sei lá Mas vende até hoje Em loja de bijuteria e tal Então O colarzinho eu já tinha E elas usam bastante também De maquiagem Elas usam Uma maquiagem bem natural Assim É assim Do jeitinho que eu gosto Bem natural Iluminada Então Sorte a minha Eu vou começar passando Essa vitamina C Que é da Avon Eu vejo que elas sempre passam Um olhinho no rosto Assim Antes de começar a maquiagem Que aí deixa a pele Com aspecto mais natural Então Também vou fazer isso E aí de base Eu vou vir com essa daqui Indice Berenice Que é em gotas Então Ela é bem fluida E aí vou Espalhar com o pincel De corretivo Eu vou usar Na verdade Essa base compacta Da Avon Na cor beige Claro Olha só Tá novinho Um pozinho Vai aqui Só pra selar Esse corretivo Mas bem Aqui na área Do olho De bronzer Eu vejo sempre Elas usando Esse bronzer Aqui Que eu tenho Que é o Hula Da Benefit É um marronzinho Mate É Mas É Eu não vou usar Pra fazer um contorno É só Pra É Dar uma escurecidinha Aqui assim No rosto Não fica nada Muito marcado Sabe De blush Eu vejo Ela sempre Usando aquela Bisnaguinha Da Glossier Que é Uma marca Americana Que Tem um blush Cremoso Como eu não tenho Eu vou usar Um lip tint Mesmo Você pode usar Aquele lip tint Da DNA Que é baratinho Ou Alguma outra marca É O rosa Ficou ridículo O vermelho É o Benefit Agora pro iluminador Eu vou passar Um cremoso Também Eu não vejo Elas passando Muita coisa Em pó Então eu vou usar O Girl Meets Pro Que é da Benefit Também E ele é lindo Na parte do olho É a coisa mais simples Você só vai precisar De rímel Eu não vejo Elas passando Muita sombra No olho No lado Elaborado Então Capricho No rímel E pra boca Eu vejo elas Passando Gloss Normalmente É gloss Mas Eu gosto De dar uma Contornadinha Na minha boca Antes de passar O gloss Que eu acho Que deixa ele Um pouco mais definido Então Eu vou usar Esse lápis Aqui Que é da Venas Não sei É brasileiro Eu comprei Numa lojinha de Bijuteria No centro Na cor C1 E ele é tipo Cor de boca Mesmo E aí Eu vou dar Só uma Contornada Aqui Assim Já deu uma definição E aí Eu vou usar Isso aqui Que na verdade É um Lip oil É um Um óleo Da Ruby Rose Na cor Melancia E ele fica Bem Assim Espelhoso Então Essa é a Make de Visco Girl Pro cabelo O cabelo O que que eu fiz É Como Essa vibe Delas Assim É uma coisa Bem Acordei Assim Eu não fiz Babyliss Não fiz chapinha Nem nada Eu só lavei o cabelo Daí eu sequei E aí eu fiz um coquezinho Assim Enquanto ele tava úmido Pra ele ficar Com um pouco mais De movimento Assim Tá vendo Então O cabelo Assim Nas Espel Girls Próximo item Foram Os canudos Até canudo Eu comprei Elas usam Canudo inox Ou aquele plástico Que é tipo Reutilizável Então Eu fui lá E comprei na Wish Esse kit De canudo inox Que vem um retinho Um curvado E o traquinho De limpar Porque Esse é esse Tá certo O próximo item Foi O único Que não deu certo Elas usam Uma garrafinha térmica Que chama Hydro Flask Eu fui ver o preço E até o preço Da falsa Era caro Então Vai ser essa garrafinha Mesmo Que eu tenho Desde que eu Tava no Ensino médio Não Ensino fundamental Eu tenho essa garrafinha E eu achei ela até parecida Assim Pela cor Pelo estilo Tals Então Vai ter que ser essa Hydro Flask Que é muito cara Próximo item E um dos mais importantes Scrunches Isso mesmo Eu fui além também Entrei no Mercado Livre Comprei um pacote De scrunches E aqui estão eles E O último item Que eu comprei Foram Colantes Olha só Eu comprei na Wish Também Elas colocam Colante Na Hydro Flask E várias outras coisas Mas eu vi Elas usando Bastante No Computador Tipo Cola assim Na capa do computador Como eu não sou Louca Nem nada De colar colante Direto no computador Eu também comprei Uma capa Protetora Pro computador Pra colar o colante Na capa Não direto no computador Porque eu fico com medo De estragar Então é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixa sua nota aí De 0 a 10 Quanto você acha Que eu consegui Completar esse desafio E me parecer Com uma VSCO Girl Não esquece de me seguir No Instagram É ArrobaMarceloCentumas Meu TikTok é ArrobaMarceloTumas E é isso Deixa aqui embaixo As ideias Para os próximos vídeos Que vocês tiverem E não esquece De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De deixar o seu like E é isso Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau